Olá pessoal, vim aqui mostrar a minha atualização do meu sisteminha off grid que eu estou montando está aqui funcionando, gerando um pouquinho aqui que hoje está uma trovoada se formou aqui está bem fechado o tempo, aqui minha bateria está em 12.3, sistema de automação aqui que faz a conversão aqui com a chave de transferência por relé, aqui que eu mesmo montei aqui eu tenho o controlador antigo que deu problema, estou utilizando ele aqui apenas quando eu quero carregar uma bateria 12 volts desce o cabo aqui, para carregar uma bateria 12 volts quando aparece aqui meu ponto de capaço pronto, meu inversor antigo, quem acompanha aí meus vídeos aí, meu inversor antigo era o aquele azulzinho né, da LV1 se não me engano, é o Liv1 que tinha antes, infelizmente na minha reforma aqui eu cometi um erro que acabei injetando a tensão da rede na entrada, na saída do inversor e queimei ele totalmente não foi um problema dele, do inversor, mas sim meu, é uma falha minha, falha humana é o que mais ocorre na queima dos equipamentos de energia né da energia solar, porém esse aqui ele funciona né, porém as configurações dele está doida quando eu configuro aqui, minhas configurações ele não mantém né, começa a carregar a bateria demais então para não estragar minha bateria, eu tirei ele fora do sistema comprei essa máquina aqui, top de linha, adicionei aqui um ventiladorzinho aqui em cima para manter ele frio né ele é de 50 amperes, bem robusto e funciona perfeitamente como descrito né, eu adicionei agora esse ventiladorzinho aqui né e do meu inversor antigo eu aproveitei os terminais aqui e fiz um barramento para não perder totalmente né fiz um barramento aqui onde desce o cabo das baterias e daqui eu faço a distribuição para os equipamentos liguei aqui meu inversor, o disjuntor aqui do controlador, disjuntor e proteção da entrada de placa aqui um controlador, um termostático que aciona um ventilador que fica nas minhas baterias que está aqui dentro certo, está medindo a temperatura aqui na bateria, agora no momento com 30 graus quando ele chegar em 33 graus aqui o ventilador aciona lá para ajudar a refrigerar as baterias né, meu sisteminha aqui em 24 volts, tem o balanceador né, da JFA e funciona bom né, funciona muito bem alguma diferencinha que está aqui na minha bateria é o mostrador que eu comprei da China que ele mostra um volt e a menos, um volt não, cem milivolts a menos um do outro e está aqui, aqui as minhas plaquinhas de controle da automação né, que ele muda da rede para a energia automaticamente e aqui o novo inversor máquina top de linha, funcionando aqui perfeitamente né, quatro mil watts né, oito mil de pico e aqui na saída coloquei esse display aqui que mede o consumo da energia da concessionária aqui quando eu estou usando a concessionária ele começa a marcar aqui o consumo né, da amperagem e dos watts consumidos aqui a tensão de saída né, que ele marca tanto na solar como na concessionária aqui o disjuntor de proteção, medindo aqui o consumo de oito amperes porém ele não marca certo aqui deve estar sendo consumido aqui no máximo medindo com alicate amperímetro no máximo quatro amperes no máximo certo, e aqui passando dele aqui saindo no disjuntor de proteção aqui da saída marcando aí 119, como esses mostradores nunca marca igual né, aqui marcando 119 o certo mesmo está esse aqui, que está igual o alicate amperímetro é 115 volts, é o que está saindo do meu inversor aqui marca 119, mas aqui já mostra diferente, 110, 109 e assim vai, certo? tá aí, tudo funcionando, agora eu vou adicionar mais alguns itens aqui vou adicionar um disjuntor triplo aqui, para quando desligar a entrada das baterias para o controlador ele desligar também o disjuntor de entrada PV, né, o disjuntor da placa antes de entrar aqui vai vir para ele, aqui, certo? e sair e retornar para ele, que é para se alguém chegar por engano e desligar aqui não queimar o controlador, certo? e é isso, eu vou adicionar também um disjuntor aqui que vai servir para o banco de capacitor certo? e esse disjuntor na verdade vem para cá eu vou adicionar o outro aqui e vou adicionar um aqui para o inversor também, aqui e é isso aí tá aí funcionando perfeitamente né, como sempre eu ressalto, estou utilizando somente durante o dia enquanto há geração solar quando minha carga da bateria aqui cai para... o sistema cai para 24 volts, né ou seja, a bateria cai para 12 volts e o sistema transfere para a energia da concessionária e é isso aí galera, valeu!